. Continuando com o programa de Genta Nossa de sábado dia 24 de junho, agora na cozinha de Genta Nossa tenho comigo o Mátio Correia. Bom dia Nelly. Bom dia Mátio, hoje vais cozinhar para mim? Pode ser, ou um leds ou um leds. O que é que a bacon and eggs é na almoça? Um pequeno almoço sabes fazer? É só isso. Não sabes fazer um bife, nada. Está tudo bem? Está tudo bem consigo. Ótimo, fantástico. Está tudo fantástico. Nós vamos falar um pouco sobre a parada. Tu participaste na parada? Participei. Com a federação? Tenho feito já há 15 anos. 15 anos? Boa, 15 anos. Com a federação, deste ano foi com a federação. Já participaste na parada com a Casa dos Açores, com o Grupo Folclórico, com a Genta Nossa e agora com a federação. Muito bem. Eu fui só naquela caminhada com os VIPs. Os VIPs, os políticos. Eu não fui convidada para os VIPs, mas eu fui à mesma, porque eu não acho que devem convidar, eu acho que devem ir quem quiser, não é? Eu vou sempre, eu vou sempre, mas não fui convidada. Vocês já sabem disso, não é? E o Joe também sabe que eu não fui convidada. Mas foi, eu vi que quando caminhei desde a Igreja Santa Helena até depois da Ossington e que tinha menos pessoas. Achas que, viste, notaste menos pessoas nos passeios? Não. Não. Achei mais pessoas. O que achei foi menos cabos alegóricos. Ah, sim. Olha, isso eu não posso dizer, mas eu achei menos pessoas nos passeios. Tinha áreas em passeios onde não tinha ninguém no lado da rua. Sim, é verdade. Eu também vi e acho que foi antes de chegar à Dovercourt, naquele lado estava tudo vazio. Sim, estava tudo vazio. Eu acho que o sábado não foi o dia melhor porque muitas pessoas trabalham, não é? Exatamente. Nós também com o folclore, muita gente não pode vir, estão a trabalhar à tarde. Sim, sim. Não podem tirar aquela oportunidade. No domingo é melhor, a família já estão todos em casa, já podem trazer a família. Mas, como foi o 10 de junho e colhão naquele mesmo dia, a Cap tem toda razão de fazer naquele sábado. Pois, agora para o ano não se sabe o que é que vai acontecer. Mas a gente, em breve vamos saber. O que é interessante é que só há uma pessoa que sabe o que é que vai acontecer para o ano. Estas são as notícias. É só uma pessoa. Nós vamos apresentar imagens de alguns dos carros alegóricos e também dos participantes da parada que este ano o título foi de Layuna Portugal Day Parade. Vamos ficar aqui com as imagens. A Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontario organizou a anual Parada do Dia de Portugal em Toronto. A Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Rio de Janeiro. A Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Rio de Janeiro. A Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Rio de Janeiro. A Aliança dos Clubes e Associações da Rio de Janeiro. Música Música O dia estava radiante para o desfile de uma das maiores paradas do Ontário Música 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 Durante duas horas desfilaram na Danda Street muitos membros da ACAPO, ranchos folclóricos, associações, equipas de futebol e também seus patrocinadores. Música 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 Foram algumas imagens da 30ª edição da Parada do Dia de Portugal, a Leona Portugal Day Parade organizada pela ACAPO. Verdade, e vamos, depois destes bons conselhos dos nossos patrocinadores, vamos continuar a apresentar ainda mais imagens da ACAPO, da parada, do dia 10 de junho, desta grande parada. Ainda tem muito mais para ver, ok? Vamos voltar em pouco tempo. Música 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 Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável, Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West. Música